Por que se esteja lá a deitar? Tem algo da minha mão? Não o consigo ver. Ai, como é Deus? Olha, é o Simba. É o pai dele. Está deitado. Pai? Pai, vamos! Tem que levantar. Pai, temos que ir para casa. Está morto. O que acontece? Oh, está a chorar. Coitadinho. Coitadinho. Estou остан comer. Prazer return first. Consegue dar campanhotas? Que giro! E não caio! Quem dera? Consegui fazer o mesmo! Olha, é Portugal a jogar! Que grande jogo! Que foi o Eber que marcou! Boa! Marcamos! Portugal é o melhor! Bom, vamos lá! Bora! Fábio! 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 Obrigado.